Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí queridinha, estamos aqui com mais um vídeo de Alpe de Vicurinhas, estamos aqui com o Alpe de Vicurinhas do Naruto Shippuden, beleza? Então vamos fazer coragem das vicurinhas, tá? Fazer continuação, beleza? Então vamos com a parte de tal, o Ficurinha número 20. 21, 22, aí por incrível que pareça, se não tiver enganado, eu consegui todas essas ficurinhas, tá? Faz que o corre rápido. 25. Então... Vamos lá. Realmente essas figurinhas do Naruto ficaram muito boas. Sakura é a chupa-sama. Auxasuri. 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 Eu acho que é o passama. Ha ha ha, olha o passama. A home original. essas ficam nisso aqui muito eu achei um pouquinho meio que desportivo, mas não, mas faz parte da história olha olha Interessante 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 Uau, realmente os caras fizeram Esse é um papel bem feito aqui nesse álbum E aí 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 Realmente Gostei muito desse álbum Já gostava do anime de desenho Com esse álbum ainda Passei a gostar demais Bem pessoas Então esse aqui em T Ficaremos por aqui Tá É Teremos mais vídeos desse álbum De coragem nas figurinhas Beleza Senão o vídeo aí vai Iria ficar muito longo Tá Beleza Então é assim Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Se é que eu deixe de gostar De comentários Compartilhe também Todas as perguntas Seja sugestões Deixem parte nos comentários Até o próximo vídeo Vem com Deus E tchau